Atualmente, cada vez mais clientes se vêm depositando sua confiança na Calmar como seu parceiro de negócio. Não só para aumentar sua produtividade, mas também para reforçar a segurança dos equipamentos e colaboradores. Um exemplo notável é o da Deikimar, localizada no maior porto da América Latina, o Porto de Santos, no Brasil. A Calmar Glória é um equipamento de primeira qualidade, seguro, versátil, com bastante recursos, principalmente em termos de segurança. É um equipamento de ponta. Isso são fatores que, na tomada de decisão, a gente leva em consideração. Então, eu acho que esse diferencial da Calmar sempre está perto do cliente, entendendo a necessidade tanto da operação, mas do processo como um todo. E isso faz o diferencial na hora da gente tomar a decisão. O Calmar Insight trouxe bastantes vantagens para a gente por conta dos dados que ele dá, dos equipamentos. Outros pontos também de bastante força do Calmar são os alarmes de manutenções, né? Que ele mostra ali as falhas que apresenta no equipamento, mostra, já dá um caminho por onde seguir a falha. Também o monitoramento de calibragem dos pneus, né? Que a gente economiza tempo, dinheiro, mão de obra, para poder calibrar e calibra no momento necessário. A gente está apoiado, junto com a Calmar, na questão da tecnologia, né? Então, hoje já existem as câmeras de ré, já existem as parametrizações que, em qualquer situação de risco, o equipamento entra em modo de segurança, inibindo ali uma ação que possa gerar algum risco. Legenda Adriana Zanotto